Amiga me diz como é de fazer Ele me deixou, a nossa foto apagou Amiga me diz, é a primeira vez Não sei como lidar, achas que deva ligar O que já passaste, o que eu estou a passar Diz na minha cara o que fazer O que já não sei mais Então vou-te dizer Sei, vai-te divertir, mostra que estás bem Ele pensa que vais ficar sem ninguém Sei, vai-te divertir, mostra que estás bem Bebe, dança e vais ver que ele vai E vais ver que ele vai Amiga me diz como é de fazer Ele me deixou, a nossa foto apagou Amiga me diz, é a primeira vez Não sei como lidar, achas que deva ligar Porque já passaste o que eu estou a passar Diz na minha cara o que fazer Porque já não sei mais Então vou-te dizer Sei, vai-te divertir, mostra que estás bem Ele pensa que vais ficar sem ninguém Sei, vai-te divertir, mostra que estás bem Bebe, dança e vais ver que ele vai E vais ver que ele vai Diz na minha cara o que fazer Porque já não sei mais Sei, vai-te divertir, mostra que estás bem Ele pensa que vais ficar sem ninguém Sei, vai-te divertir, mostra que estás bem Bebe, dança e vais ver que ele vai E vais ver que ele vai Sei, vai-te divertir, mostra que estás bem Ele pensa que vais ficar sem ninguém Sei, vai-te divertir, mostra que estás bem Mostra que estás bem É, dá-te dar-te, e vais ver que ele vai E vais ver que ele vai E vais ver que ele vai Muito obrigada, senhoritas e até a próxima